Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Começarão os tempos felizes. Glória a vós que vencestes a morte, e brilhais como o Pai sumo bem. E a chama de amor, Santo Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Aleluia 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 Amém. Amém. Nem triunfem sobre mim os inimigos. Não se envergonha quem vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De me lembrai-vos porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra, perdoai os meus pecados que são tantos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual é o homem que respeita o Senhor? Deus lhe ensina os caminhos a seguir. Será feliz e viverá na abundância. E os seus filhos herdarão a nova terra. O Senhor se torna íntimo aos que o temem. E lhes dá a conhecer sua aliança. Tem os olhos sempre fitos no Senhor. Pois ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tem de piedade. Porque sou pobre e estou sozinho e infeliz. Aliviai meu coração de tanta angústia. E libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento. E concedei vosso perdão aos meus pecados. Olhai meus inimigos que são muitos. E com que ódio violento eles me odeiam. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio que eu não seja envergonhado. Que a retidão e a inocência me protejam. Pois em vós eu coloquei minha esperança. Libertai, ó Senhor Deus, a Israel. De toda a sua angústia e aflição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! 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 Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia! E apareceu a Simão, aleluia! Ó Deus, Vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade quando infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com vossos dons para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus